Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltando com mais um vídeo da Betano, porque a Betano está com uma promoção super top e só vai até hoje, para você ganhar R$ 50,00 extra aí no cadastro. Eu estou indo aqui na minha roda da sorte, porque hoje é domingo, e eu não tenho mais giros aí grátis, porque eu tenho que fazer um depósito, vou fazer um depósito aqui com vocês, para vocês verem, que é muito fácil fazer um depósito, muito fácil fazer um saque também. Vocês viram que eu tenho R$ 5,33, então para me poder sacar, eu preciso ter R$ 100. Essa semana, aqui na conta da Aline, essa conta que eu estou agora, não tive muita sorte, só foi R$ 5,00, então eu preciso completar R$ 95,00 para completar R$ 100,00 para eu poder sacar esses R$ 5,00. Mas aguarda aí, que eu vou mostrar também na minha conta, na minha conta Carla Cristina, onde eu ganhei mais de R$ 58,00 já, e aí eu só vou fazer o depósito do restante que falta, para eu poder sacar R$ 100,00. Então aguarda aí, vou fazer aqui o processo na Aline primeiro, eu coloquei lá que eu queria depositar R$ 95,00, aí eu vim aqui no processo para fazer o pagamento aqui na minha conta, na conta da Aline, da Digio, lembrando que tem que ser a conta bancária com o mesmo CPF aí que você se cadastrou na Betano, tá? Para não dar erro não. E a gente faz esse pagamento e cai imediatamente lá o valor lá na Betano, aí a gente vai esperar um ou dois minutinhos, vai atualizar e já vai lá rodar a roda da sorte de hoje, porque já fica liberado na hora. Quando a gente faz um depósito de qualquer valor, a gente ganha o dinheiro aí de rodar essa roda da sorte durante sete dias, né? Até, por exemplo, hoje é domingo, até no sábado eu consigo rodar. Aí no domingo, para me rodar novamente, eu preciso fazer um depósito. Ah lá, já caiu R$ 100,00, os R$ 95,00 no caso, já completou R$ 100,00. Eu vou agora aqui na roda da sorte para mim fazer o giro de hoje, ver se eu ganho alguma coisa para completar no valor aqui que eu vou sacar. Aí já mandaram aqui o aviso de que eu recebi o depósito que eu fiz, aí eu venho aqui na caixinha de presente ali, procuro roda da sorte. É aqui na caixinha de presente também que vocês vão achar as promoções, inclusive na segunda-feira sempre tem giro grátis, tá gente? Além da roda da sorte, também vai ter giro grátis amanhã. E aí eu ganhei aqui 5 apostas grátis aqui na parte esportiva. Aí para mim utilizar, basta ir lá na parte de esportes, ao vivo e fazer as minhas apostas aqui. Aqui eu já estou aceitando as apostas grátis que eu recebi, as R$ 5,00 em apostas grátis. Aí eu aceito, esses R$ 5,00 eu não consigo sacar, mas eu posso apostar e transformar ele em dinheiro real aí, né? De acordo com que eu for ganhando as apostas, os palpites. Agora eu já vou sacar aqui o valor, tenho R$ 100,00, né? Vou sacar via Pix. É só, é muito fácil, é só colocar o valor aqui que eu quero sacar e clicar em saque. Automaticamente já vai gerar meu saque, vai demorar aí em torno de uns 30 minutos. No meu caso aqui demorou 30 minutos, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a prova de pagamento, tanto da conta da Aline, quanto da minha conta também. Aqui eu já entrei na minha conta, vocês podem ver que eu tenho R$ 58,00. Eu vou aqui na Roda da Sorte também para ver se tenho disponível. Como eu disse para vocês, faz mais de 7 dias que eu já depositei, então não está mais disponível. Até ontem esteve, hoje não está. Para eu ter disponível a Roda da Sorte, eu tenho que fazer um depósito. Então, eu tenho R$ 58,00 para R$ 100,00, falta R$ 42,00. Coloquei aqui, gerei um código Pix, copie e colie de R$ 42,00. E vou lá na minha conta, no caso aqui agora eu vou usar na conta da Caixa, que é minha conta com o meu mesmo CPF. E vou fazer aí, já reconheceu o código, aí eu só vou aqui, colar o código no copie e colie, R$ 42,00. Continuar, vou fazer o pagamento e prontinho. Aí aqui eu vou atualizar a minha página aqui da Betano. Pronto, caiu já os R$ 42,00, agora eu tenho os R$ 100,00. E antes de ir lá para a Roda da Sorte, eu vou mostrar para vocês a promoção que está rolando aqui do Dia do Amigo, onde vocês podem ganhar R$ 50,00 a mais, além dos R$ 30,00 que você já ganha aí no cadastro. Se você não tem cadastro, corre, porque hoje é o último dia, dia 31, domingo, você ganha R$ 30,00 normalmente, mais R$ 50,00 hoje apenas, ao fazer o cadastro aí e depositar pelo menos R$ 30,00. Lembrando que para ter direito a essa promoção, você tem que depositar R$ 30,00, mas como vocês estão vendo aí, é muito tranquilo, muito seguro depositar na Betano. A Betano é uma empresa bastante conhecida, patrocina vários jogos de futebol, está sempre aí na mídia, então é bem tranquilo. Eu já estou aqui com a Betano já faz tempo e nunca realmente tive problema aí com os saques, nem com os depósitos. Você também, além de se cadastrar, você pode indicar seus amigos e você também vai ganhar esses R$ 50,00 aí e o seu amigo também, beleza? Basta você ir ali e pegar o seu link de indicação. Então já estou indo aqui na Roda da Sorte, vou fazer o meu giro de hoje, vou ver o que eu vou ganhar. Tá? Bora lá ver. Seguei cinco rodadas aqui no cassino, tá? Bora rodar aqui para ver se a gente vai ganhar um valorzinho legal. Lembrando, galerinha, deixa aí seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, tá? Compartilhe aí com seus colegas também que ainda não conhecem o Betano, que eles podem ganhar um dinheirinho resto aí toda semana. No meu caso, eu vou mostrar para vocês aqui até o final do vídeo, eu ganhei R$ 62,00 aqui pela minha conta e eu fiz o processo também na conta da Aline e no caso dela não teve tanta sorte essa semana, mas deu R$ 5,00. Mas aí a sorte vai variando, né? Um dia você ganha mais, outro dia você ganha menos. Mas o importante é que essa oportunidade aqui é gratuita na Betano e qualquer valor que entra já é um lucro, né, galera? Eu já estou aqui no meu, falta só dois giros agora, eu já ganhei R$ 0,58,00, não ganhei quase nada. Foi para R$ 1,68 agora, vou para o último giro, vamos ver quanto que eu vou ganhar aqui no total. E por sorte aqui eu ganhei R$ 4,03,00, por sorte não, né, foi um valor pequeno, mas melhor que nada. Já aconteceu de eu não ganhar nada aqui também, tá? Então, galerinha, aproveita essa oportunidade, como eu falei para vocês, hoje está rolando a promoção para você ganhar R$ 50,00 extra, tá? Agora eu vou fazer o meu saque aqui, eu já fiz a minha roda da sorte de hoje. Eu tinha R$ 100,00, né, com o depósito que eu fiz de R$ 42,00. Ganhei mais R$ 4,00, foi para R$ 104,00, eu vou sacar esses R$ 104,00 e vou mostrar para vocês o comprovante de pagamento aqui da minha conta e também o da conta da Aline, tá? Que vai cair bem rapidinho. Eu estou fazendo esse processo agora, é 1h07 da noite, no horário que eu fiz esse processo foi 1h07 da noite, e caiu 1h36, se eu não me engano, caiu muito, muito, muito rápido, tá, gente? Já deixa o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito, aproveita a promoção do Dia do Amigo, que é até hoje, às 11 horas e 59 minutos, corre, se cadastra, faz o seu depósito mínimo aí de pelo menos R$ 30,00, que você vai ganhar R$ 30,00 de bônus, mais R$ 50,00 exclusivo hoje e mais 100% do valor que você depositar. Por exemplo, se você depositar R$ 100,00, você vai ganhar mais R$ 100,00 em apostas também, fora os bônus que você já tem direito pelo cadastro, tá? Galerinha, eu deixei o link aí no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo tem lá, você vai ganhar R$ 30,00 e mais R$ 50,00 se você fizer o cadastro hoje, se você fizer amanhã no dia 1º, por exemplo, você vai ganhar apenas R$ 30,00, beleza? Então, mostrando aqui para vocês, a 1h36 da manhã, caiu já aqui o meu depósito de R$ 104,00 na minha conta do Banco Inter, caiu também na conta da Aline, do Caixa Tem, o valor dela também um pouquinho antes de 1h36, aqui eu estou mostrando para vocês o e-mail que a Aline recebeu e o e-mail que eu recebi, e eles sempre enviam um e-mail aí comprovando o saque, no caso. Aqui, R$ 104,00, Octo Apagamento Brasil Limitada, sempre vem esse nome dessa Octo aqui, e já caiu aqui, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, tchau, tchau pessoal, fui! Tchau, tchau, tchau!